Bom dia pessoal do Circuito de Memórias, página do Circuito de Memórias, ZL E também do projeto lá de baixo da linha do trem Eu tô aqui com a camiseta do lado de baixo da linha do trem, né? Quem quiser depois a gente vai conversar aí Então tô com a galerinha aqui que vai falar um pouquinho Quando começou esse projeto, que vocês trouxeram pra cá Vamos nos apresentar aqui Vou começar pelo lado esquerdo aqui Hugo O Hugo Lucas O Lucas O Caetano E o Caetano Que também o pessoal traz a história Como o terror das pistas Pantanal Até a gente falou assim Pô, Pantanal, mas já foi Pantanal E hoje também a União de Vila Nova, tá certo? Mas é interessante a gente frisar isso Porque tem o Pantanal lá no Romano E esse Pantanal é da União de Vila Nova E também tamo tudo junto, tamo tudo irmão Tamo tudo na mesma área, na mesma várzea do TT E passamos também as mesmas dificuldades Porém também temos a mesma felicidade Eu comecei indo E ali no Hermelino Uns colegas se juntavam Aí eu comecei a trabalhar junto com eles E fui vendo como funcionava Aí assim eu criei a iniciativa de fazer aqui Aí mais uns parceiros juntou junto E fizemos isso como tá hoje Sim, então começou Eu vinha pra cá, só tava um pipinha Mas a vila não tinha nada Aí fomos conhecendo Aí foi se juntando os meninos Se juntando A gente virou uma família E hoje tá como tá Olha pro céu, forrado de pipa É, tudo a mão por uma arte, né? Agora daqui mais ou menos 10 Aqui de ano já faz o nosso Que é o terror das pistas mesmo também Aí vamos fazer agora Que geralmente é um por mês De um a cada dois, dois meses Não tem especificamente uma data certa Mas esse mês de dezembro vai ter dois Por exemplo, aqui é nós do Terror da Pista Então muita gente convida O pessoal do Hermelino O pessoal da Vila Maria O pessoal lá do Itaim Então a gente convida o pessoal Pra vir se juntar a nós Então cada um que faz seu festival Convida Sai convidando a gente Sai convidando outros lugares Por isso que dá esse show aí, né? Não tem esse negócio de taxa Não tem essa A gente tá aqui é só pra brincar É uma diversão É pra quem gosta mesmo de verdade Igual a gente tá trazendo de volta O serial passado Igual de antigamente E pipa só de bambu Não tem fibra Essa linha chilena Que só veio pra estragar Nossa brincadeira Que é o custo da camiseta Sim, é o custo da camiseta A gente não cobra nada mais E aí eu sigo o padrão do pipa Pra poder empinar o pipa Dentro dessa equipe Não Você empina o pipa que você quiser Essa é a minha marca registrada Então de tanto eu subi ele Subi ele Igual os parceiros Tudo gosta Então ela já virou a marca registrada Da equipe Possível que ela até tá na camiseta Verdade O mesmo modelo do pipa Tá até na camiseta Eu posso ver o pessoal Ver um pouquinho aqui Tá vendo gente? Esse é o modelinho O nome dele é bacalhau Até aí O nome do modelo bacalhau Beleza Quer falar mais alguma coisa? Isso aqui é presente seu Opa Eu vou fazer o seguinte Vai ser melhor assim Eu acho que vai ser melhor assim A pessoa vai ligar Aí tem aquela coisa né Eu já agradeci Já é um presente Já é nosso Né? Mas eu vou deixar com eles Esse pipa Tá certo? O pessoal vai ligar E você fala pra cara o seguinte Ó Pode vir que seu pipa tá na mão Certo Entendeu? E pode vir aqui Falar com a gente Você já tá fazendo parte da equipe Tem mais um também Ah tem mais um também? Olha Tem mais um Olha esse lindão aqui ó Isso aqui é tradução lá do Verônia Pipa de bico e desenvergado A bela carioquinha tem que ser Tá vendo? Então já é mais uma pessoa São duas pessoas agora Ele pode ir no Pantanal, beleza? Pode vir para a equipe Então gente É isso aí ó Aí vai ganhar esse pipa E vai vir com o pipa aqui Com a moçadinha Que o outro já tá com a data marcada Já pro outro evento Estourando daqui uns 12 dias Nós estamos fazendo o fly ainda dele Então daqui uns 12 dias Vai ter o outro evento Mas você liga lá no WhatsApp Fala com a rapaziada Entendeu? E eu vou fazer o seguinte hein Pantanal Eu vou levar esse pipa aqui Beleza? Tá? Então tem os dois Dois pessoas Que vão aí Entrar no WhatsApp Que eu já deixei Vou deixar aí no rodapé Reforçando o número E você Vai ganhar um pipa E se quiser Vim empinada Claro Vai ver que é Mas vai ter que falar Com a rapaziada aí É só ele vir com a linha dele pura Só isso E empinar o pipa E ser feliz É isso mesmo Moçada Fica aí então Os dois pipa Tá? Eu espero que você Vai lá Com a rapaziada Beleza? Obrigado Saúde e paz Gente Valeu Obrigado Lucas Valeu Verônica Valeu Caetano Hugo Valeu Tamo junto Brigadu Fui Valeu Agora você me desperta Mais curiosidade Na minha época Não tinha isso Entendeu? Pipa era o pipa E além do modelo bacalhau Me fala mais um nome Ah nós hipnallatão Barueri Paulistã E aí a gente respeitando Algumas regras Não tem o que dar errado Caetano Caetano Wesley Wesley que é da? Jardim Verônia Jardim Verônia Lucas O Lucas E o Hugo E o Hugo que ficou aqui atrás Aqui escondidinho Tá vindo embora O seu nome mesmo? Luiz Luiz eu já conheço o Luiz Luiz é aquele do Pantanal? É da Itaquera Itaquera Olha lá Olha a mochinha linda Aqui ó A camiseta Olha lá Aí ó Tá pequenininha tem a camiseta Aí ó Tá vendo? Beleza Obrigado gente Fui, valeu Tamo junto Valeu Eu vou dar o pipa Com você da hora Opa Beleza É a obra do Caetano Ele que é o que está aí Beleza Obrigado gente É isso aí ó Vem pinar o pipa Que o que está aqui Cerrou das pistas do Pantanal E a chegada de outro alguém É o movimento pra lá e pra cá Não tenha medo Minha gente Não tem hora pra chegar Vila Naila Pena Gabi Vila União Trago a minha identidade Vila Naila Obrigado.